Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos passar a noite aonde? Aonde? No sotaão! No sotaão, Jesus! Pra estragar essa roupinha linda E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta! Tá, gente, a gente vai pegar tipo o travesseiro Essas coisas assim, entendeu? Cobertinha! Pra gente poder dormir Eu vou pegar meu travesseiro E eu vou pegar meu travesseiro Eu acho que ela vai estar muito calor Eu acho que eu vou levar esse aqui pra botar em cima do meu pé Porque eu vou ter medo de alguma coisa pra eu comer Ah, eu não tenho medo disso não Eu durmo com meu pé até descoberta Mentirosa, gente, eu vou roubar a minha, tá bom? Então, bora! Gente, já estamos aqui com as cobertas, com as coisas Gente, quem é isso que tá aberto já? Gente, vocês não pediram o papai pra ir lá em cima? Pra montar a barraca, pra vocês dormirem? Mentirinha, isso é assim Meu Deus, o cheiro é terrível O cheiro daqui é péssimo E é que é bem estranho, ainda é cheio de rabisco Olha, cheio de bichos! Quem teve essa ideia foi a Manuela Então, lembrando, eu não vou mostrar Ai, Manuela, eu não quero ir passar a mão pra vocês ver esses bichos, não Gente, que 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 não é? Tcharam! Gente, olha aqui, o papai dá a mão pra ir minhas barraquinhas Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que arrumar nosso gredom ali, tá? E, olha, não lindem pras poeiras que devem estar passando na frente da tela Então, se você tem alguma coisa branca ocorrendo Não, é um monstro, não é um fantasma Não se preocupe É poeirinha Ou é Tá, vai Licencinha aí, né, Elana? Não, tem que for em pé Eu já tô avisando que eu não vou ficar aqui Ah, não, filha Você tem que fazer pra gente Você é doida? Eu vou dormir lá na minha caminha Eu vou botar aqui no meu pé, né Porque você sabe que eu sou medrola Tá Ah, primeiro a gente vai, ó Arrumar isso aqui, ó Vai empurrar com o insodinho Então, Manu Você tá fazendo aqui, né? Pra ela trabalhar sozinha? Não, Manuela Você pode me ligar Vem, Manuela Ai, isso é um pássaro Pra colocar aqui, ó Olha Ai Tcharam Coloquei tudo Gente, mas Mas, peraí E se aparecer rato aqui? Ah, não Eu não quero rato Se aparecer rato invadiu a nossa barraca Ai, gente Deixa eles invadirem Ai, gente Pode entrar e fique com tudo Olha o avião passando Ó o avião passando, ó o barulho Nossa, vai parar Cai aqui? Não, o avião não é um helicóptero Não, é avião, eu acho Gente, sabe o que eu copiou? Você tem que ficar deitado Porque, olha só Tem que mostrar aqui A barraca capota Então, você ou fica deitado Ou você fica deitado Ó, não sou certo Tem só a opção de ficar sentado Ai, eu vou deixar aqui E eu acho que a gente pode O que a gente vai fazer? Olha A gente vai de lá pra fora Dançar umas musiquinhas A gente vai jogar domino Gente, porque É o momento que vai cantar Não deve dar Vamos dançar primeiro Com as salsinhas? Vai, bora Não, não Não aí Eu tô falando na porta Pra poder ficar Tá bom Tá bom, então vai E se enrola Vai Joga de latim Agora raspadinha e limpinha Você tem que cantar, vai Raspadinha Levanta aí, menina Raspadinha Limpinha Vem pro ombro Sabe, vai E a book, book Raspadinha Eu Parado no bailão No bailão E o popo no chão Gente, bora Tchau Gente, chegou aqui Nossa pipoquinha Com o papai Pra vir pra gente Olha É um bote de cinema É, mas aqui Não lembra se aqui Tivesse um telão E descesse Pra gente poder ver o filme Nossa, que engraçado Que tivesse Tudo que eu poderia morar aqui Eu acho que eu nunca mais Não cairi pra minha cama É verdade Boquinha boa Aprovada Tá com sal, entendeu? Hoje não tivesse sal Tá ali com o nosso Dumb door O que eu queria agora Era beber uma coisinha Não, mas eu tô preguiçando Que o filme vai tomar banho Sabe o que é bom Quando eu dou muito dinheiro Com vocês Como eu fiz de ligar a luz Eu não quero isso não É porque senão Vai gastar muita luz Desde luz Luz acesa Tem que apagar tipo Do luz Foi você que teve essa ideia De me dormir no porão, tá? A gente foi ela que teve essa ideia E aí ela tá falando Pra apagar a luz Vou dormir com tudo isso aqui aceso Tá, agora Vai, já comeu a vez Pronto Não, mas não podia colocar aí não? Pode, pode colocar ali Aqui Deixa eu ver Ué Ah não, tem sim Ah Ah Tô muito bom nesse jogo Gente, eu já ganhei duas vezes É, mas ela não ganhou nenhuma Mentira Eu já ganhei Sabina, não passa Eu acho que eu vou ficar Entendeu? Mas pera, né Além de todos os meus turcos Pode ir? Não Pode ir Meninas, acho que eu vou embora Achei Não não, vida Ah, eu vou Não, vida Não, já tô cansadinha A gente vai ficar aqui Ué, vocês não falaram Que que eu ia dormir aqui? Mas sozinha Mas sozinha Comigo que não é Sabe uma coisa Vem aqui buscar a gente? Pegar a gente Então vai dormir lá embaixo Na sua cama Ninguém mandou se inventar De dormir aqui Foi a manela que vai dormir? Não foi nada Foi sim Foi a sua ajuda Um rato, eu acho E se tiver um rato aqui? Tchau, boa noite Boa noite Fecha a barraca que é melhor Vai, fecha Não, eu não vou fechar a barraca Vou ficar sem luz Beijo Gente, eu e a Manu A gente já tá aqui um tempão Sozinha Sem nada pra fazer, gente Sem nada pra fazer E teve uma vez que a gente escutou um barulho É, gente, a gente escutou o barulho A gente tá com muito medo Sério, e agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei Porque a mamãe e o papai desceram Já faz um tempão Acho que a gente deve estar até na cama Preparado pra ir dormir A gente não dormiu E a gente deixou aqui, ó Aberto a barraca Porque a gente tá com muito medo De fechar e ficar escuro E ver sombra de alguma coisa Gente, tá tendo um barulho muito estranho Eu tô com muito medo Manuela Ai, que tá tendo um barulho muito estranho Eu tô com muito medo Gente, vocês ouviram esse barulho? Manuela, parece que alguém bate na porta Manuela, fecha a barraca, Manuela Ai, não, por quê? Fecha a barraca, Manuela Manuela, vai lá Manuela Manuela, vai lá Fecha a barraca Você anda com medo Então, eu vou fechar a barraca, Manuela Ai, Milena Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Gente Eu acho que a melhor visão não vai fechar a barraca Manuela, fecha a barraca logo Vamos sair daqui, Mi Não, Manuela A gente vai sair pra onde? A gente corre Manuela, você tá ouvindo os barulhos? Você vai querer escorrer? Mano, gente Eu tô achando Manuela, eu tô achando Que barulho da porta, mano Foi alguma coisa batendo na madeira Manuela, você tem que fechar a porta Manuela, então é barulho do quê? Você foi que ainda querendo sair Fecha A gente não quer fechar Não quer fechar Manuela, você vai ficar segurando Eu não vou Ai Ai Ai, ai Eu vou embora Manuela, que barulho que é esse? Manuela, fecha isso aqui Eu só fecho, eu vou embora Manuela, você não vai embora Manuela Manuela, volta aqui Eu não quero, Milena Volta Manuela, fecha a porta Fecha a barraca, Manu Manuela, você não vai embora Manuela Volta Não, Manuela, volta aqui Manuela, não me deixa aqui sozinha Manuela, você não vai embora Manuela, o que você tá fazendo aí, Manuela? Eu vou reclamar Entra aí Manuela, vem logo, Manu Fecha a porta Ai, ai Eu vou ficar escondida aí, Manu Aqui, Manuela Ai, eu também vou Não, Manuela Sai daqui Sai daqui, você Se eu ouvi esse barulho Ai, 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 ai Que história de estar assim, Manuela? Fica comigo Ai, você grita assim? Ai, Manuela Manuela, segura essa câmera Segura, Manuela Eu preciso fechar a barraca Por favor Ai, ai Vem logo, Milena Manuela, não tá Que eu vou fechar Manuela, eu vou deixar Eu falei Ai, quando eu fiz isso Você brigou comigo, tá vendo? Manuela 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 Que barulho agora? Manuela, que barulho Ai, eu não escutei dessa vez Manuela Manuela Abre aí então, abre Não vou colocar tênis nenhum Eu vou embora Manuela, vai rápido O que você está demorando? Gente, é isso Vem logo, Manuela Pera, Manuela Pera, Manuela Manuela, vem logo Por que você está demorando? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau